Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um vídeo falando sobre consumo de eletricidade e hoje nós vamos ver o consumo elétrico de um decodificador de TV a cabo. Mas antes, se você não for inscrito ainda, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vou ficar muito feliz com isso. Quem mandou esse vídeo foi meu amigo DelmanoNo. O link do canal dele está aqui na descrição. Vale a pena você conhecer. Ele fala sobre itens de sobrevivência. Muito bacana o canal dele. Pode seguir aqui que está na descrição. No vídeo ele mostra duas situações de consumo. A primeira com o aparelho ligado, que dá pouco mais de 13 watts. E segundo com o aparelho desligado. Nesse caso nós temos em torno de 12 watts alguma coisa. Então perceba que não muda muito entre a potência que ele consome quando ligado e quando desligado. A diferença é cerca de 1 watt. Para facilitar o cálculo, como esse é um aparelho que fica ligado sempre na tomada, você nunca desliga, nós vamos considerar 12 watts e meio. Então nós vamos abrir a calculadora online que está no meu site. O link está aqui na descrição. Vamos digitar em potência do aparelho 12,5 watts. Tempo de uso por dia 24 horas. Dias de uso no mês 30. E no valor do quilowatt eu vou colocar 0,85 centavos, que é a média aqui da minha região. Para você calcular o valor do quilowatt aí na sua região, basta continuar assistindo o vídeo que eu já explico em seguida. Então neste caso nós teríamos o valor de R$ 7,83 por mês, quase R$ 8,00, para usar esse aparelho de decodificador de TV a cabo. As outras empresas de TV a cabo usam aparelhos muito parecidos, então o consumo vai ser muito próximo disso. O cálculo do quilowatt-hora é feito da seguinte maneira. Potência do equipamento, multiplicada pela quantidade de dias de uso no mês, multiplicado pela quantidade de horas de uso diário, dividido por mil. Por exemplo, um equipamento de 130 watts, utilizado 30 dias por mês, ou seja, todo dia, ligado por 2 horas por dia, teremos 7,8 quilowatt-hora mensais. Para calcular o custo mensal, multiplicaremos a quantidade de quilowatt-hora pelo preço do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora é encontrado facilmente em uma conta de energia elétrica, localizando o valor total da fatura e dividindo-se pelo consumo daquele mês. Desta forma, teremos o valor real, levando-se em consideração as bandeiras e impostos. Por exemplo, o valor da fatura foi R$ 297,92 e o consumo foi de 366 quilowatt-hora. Teremos então o preço do quilowatt em R$ 0,81. De posse desses dois valores, basta multiplicar 7,8 quilowatt-hora vezes R$ 0,81, que dá R$ 6,31 por mês. Se você quiser realizar o cálculo facilmente, basta usar a nossa calculadora online. O link está na descrição do vídeo. Está aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva, compartilhe, mande sugestões, deixe aqui nos comentários o que você quer ver. Se ficar alguma dúvida, pode deixar que eu responderei com o maior prazer. Então é isso, um abraço e até a próxima!